Você vai frutificar Salmos 1, versículos 1 a 3 diz assim Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Certamente você deseja ser uma pessoa frutífera, como este Salmo declara. Ser frutífero significa produzir de acordo com a expectativa daquele que te criou. Assim como uma árvore na qual sempre encontramos seu fruto, Pessoas frutíferas cumprem com seu propósito nesse mundo e sempre tem o que oferecer. Os talmitas dizem que se mantivermos distância das coisas que não agradam a Deus e se tivermos prazer em sua palavra, seremos frutíferos como uma árvore plantada junto a ribeiros que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Se você já tem vivido de acordo com esta palavra, mas talvez se questione por não sentir que esteja produzindo como deveria, acalme-se. Deus te criou de forma peculiar e sabe o seu tempo certo de produzir. A coisa mais importante é estarmos bem plantados junto a ribeiros de águas. Toda árvore plantada no lugar certo e nas condições certas frutifica. Deus te abençoe. Amém. Amém.